Nesse vídeo eu vou mostrar onde você já pode criar uma armadura logo no início do jogo, ainda na Floresta dos Lobos. Assim que você chegar no Templo de Guanin, você já pode criar o set de Armadura do Peregrino, que irá aumentar a sua defesa e um pouco da velocidade da corrida. Esse templo está localizado bem próximo do local onde você enfrenta esse grande lobo branco. E é isso aí pessoal, se vocês puderem deixar um like e um comentário, eu vou ficar bem agradecido. Se cuidem e até a próxima.